Música Meus amigos, tudo bom? Enfim, estamos de férias! E o nosso destino de hoje é a Serra Gaúcha, que fica no Rio Grande do Sul, tchê! Porto Alegre é a porta de entrada para algumas cidades da Serra Gaúcha, como Gramado e Canela. Chegue a Porto Alegre com a Real Expresso em ônibus modernos e confortáveis. E lembrando, hein, guri? Você chega a Porto Alegre com a Real Expresso ou em conexões rápidas com outras empresas do grupo. Situadas a cerca de 100 quilômetros da capital gaúcha, Gramado e Canela são encantadoras. Duas cidades com ares europeus, com casas e ruas que vão fazer você se sentir nas mais belas cidades da Europa. Aqui o clima de inverno dá um ar especial a qualquer lugar que você vá. São inúmeras as atrações que você vai encontrar para fazer de suas férias algo realmente inesquecível. Esse é um ótimo destino para uma viagem romântica ou para férias em família, onde todos vão se divertir e trazer na bagagem ótimas recordações. E aí, vamos conhecer alguns desses atrativos? Vamos! Começando por Gramado, temos o famoso Lago Negro. Suas águas escuras e profundas são envolvidas pelo verde das árvores que fazem deste um dos lugares mais bonitos da cidade. Não deixe de conhecer a Mina Museu de Pedra. É um passeio turístico que envolve aventura e lazer para todas as idades. Nele, há um acervo de mais de 800 exemplares de pedras preciosas do Brasil e de países como os Estados Unidos, México, Índia e muitos outros. O Museu de Cera retrata esculturas de personalidades e famosos de todo o mundo em tamanho real. Foi inaugurado em 2009 e hoje conta com mais de 100 estátuas de cera, réplicas de artistas, cantores, políticos, esportistas e personagens famosos de filmes e de desenhos. Bah! Tá faltando só a minha, né? Para os chocólatras de plantão, que tal o Parque Mundo de Chocolate? Essa incrível atração faz você dar uma volta ao mundo, conhecendo os mais belos pontos turísticos, todos feitos em chocolate maciço. Durante a visita, impossível não se emocionar com os monumentos de chocolate, como o Cristo Redentor, a Muralha da China, a Estátua da Liberdade, entre outros. O Mini Mundo é uma das atrações mais admiradas pelos visitantes da Serra Gaúcha. E existem vários motivos para isso. O tradicional parque proporciona uma experiência mágica, seja pela perfeição das miniaturas, seja pelo clima lúdico do lugar. Inaugurado em 1983, o cenário reproduz cenas do cotidiano, mas numa escala 24 vezes menor que o tamanho original. Tem estradas, pontos de ônibus e até diminutos habitantes. As principais atrações são as réplicas de prédios famosos e de grande importância histórica. Essas construções impressionam pelos detalhes. A Rua Torta de Gramado teve sua inspiração numa rua na Califórnia. Vale muito a pena uma visita a essa rua inusitada. Se você vai a Gramado com crianças, o Snowland é uma das atrações mais desejadas da cidade. Trata-se de um parque de neve climatizado com várias atividades. Desde esportes e brinquedos até apresentações como patinação artística e no gelo. É possível esquiar com temperaturas entre 3 e 5 graus negativos. Localizada no centro de Gramado, além de ser um ambiente super agradável, a Rua Coberta é um ponto turístico bastante frequentado. E é isso aí, minha gente! Viaje em uma das empresas do Grupo Guanabara e descortine para você um Brasil repleto de maravilhas. Até a próxima e boa viagem!